Péu, com certeza, você tá na televisão, tá bonito, hein? Olha, eu tenho uma notícia boa pra os artistas alagoanos. Quero mandar um abraço e um beijo pro meu querido Datena, da Bandeirantes. Ele citou o meu nome e vem surpresas por aí. Opa, que maravilha. Mas você, Péu, você já é uma fera. A banda tá de olho na tua banda, não é, Datena? Você sabia que eu acompanho você há mais de 30 anos, já, desde que você tá no canal 5. Opa, não precisa falar não, você é muito velho. Vamos ouvir a música? Vamos. Dá um cheiro. Olha uma homenagem da banda. Isso, vai lá. Manda bala aí, vamos lá. Ivan Edilson. Eu estou muito triste na vida Com a dor da separação Quem eu amava eternamente Me deixou, eu não sei a razão No dia 11 de junho O destino me separou 35 anos de vitória Passou agora Jesus lhe levou Um canse lhe apareceu No seu figo assim de repente Só deixando o rastro de tristeza Muito sofrido na vida da gente Mas Jesus sabe de todas as coisas Que era hora de lhe visitar E preparou um cantinho lá no céu Deus te bote em bom lugar Só restou a triste lembrança Em uma casa tão grande e vazia O peito cheio de sofrimento O fim de noite gela de fria O seu filho, o seu neto lamenta O seu vizinho também tão lamentando Pra você escrevi essa canção Mas eu termino dele chorando Pra você escrevi essa canção Mas eu termino dele chorando Descanso em paz, Dona Fábio Você é maravilhoso Obrigado Por que não aplaudiu Que beleza essa homenagem Obrigado E a sua saudosa esposa Como é o nome dela? Infelizmente Dona Fátima Dona Fátima Nome santo, né? Dizer que essa mulher Pro lado da Paraíba Tá rodando Tá rodando uma loucura O pessoal Tá bacana demais Mas olha Você vai tomar uma água Tomar um refresco Beleza Viu? Depois você volta Certo Viu? Tá bom? Tá bom demais Pode ser? Você quer que eu leve Não quer que eu mande Uma moça vir buscar você Uma menina vir buscar você no palco Ou quer que eu levei você? Não, não, não Não é demais pra isso Vamos aplaudir Obrigado O meu querido É Metério Do Brega É, meu amigo Estamos em homenagem ao dia do papai Você que é pai Você que está aí Acompanhando aqui o Obrigado E aí